Música No último sábado uma fatalidade Um acidente que ceifou a vida de uma jovem de 21 anos Mas o mais importante não é o que aconteceu A morte em si Mas nós vamos conversar com o Lucas Numa entrevista exclusiva aqui para a TV Process Sobre como ela viveu Que é o mais importante O importante é o que a pessoa realizou O importante é aquilo que a pessoa trazia dentro do coração E o Lucas me dizia agora há pouco Antes de começarmos a entrevista Que vocês vinham de um evento religioso em Araraquara Isso, correto A gente estava voltando de um evento evangélico Com destino a Boa Ano de Andrada Para fazer uma pausa para comer E eu vindo de lá Eu acabei perdendo o controle da moto E acabei caindo num buraco Mas isso não vamos relembrar Porque o importante, como eu dizia Não é como ela morreu Mas eu queria perguntar para você justamente isso Você que era muito amigo da Laís Como ela viveu Conta para a gente Laís não tem como descrever essa menina Como você disse, ela é uma jovem 21 anos Ela era muito guerreira Muito baralhadora Ela estava fazendo faculdade Todo mundo Falava que ela não ia terminar Que ela não ia conseguir E por fim ela conseguiu se formar Conseguiu terminar a faculdade Ela ia agora para a formatura Ela era uma pessoa muito especial Amiga de todo mundo Eu nunca vi a Laís triste Embora ela esteja passando por um momento difícil Ela sempre procurava ajudar as pessoas Se integrava totalmente na igreja Se empenhava totalmente na igreja E ela estava em um nível espiritual muito grande Ela amava todos Assim como eu amava ela Ela era uma grande amiga minha E todos nós estamos sentindo muita falta dela E para nós é difícil entender Mas eu sei que ela está em um lugar muito melhor E isso que eu tenho a falar é isso Ela é uma pessoa fantástica Nunca, nunca vi ela reclamando de nada Mesmo com os problemas Mesmo com as pessoas Tentando tirar a alegria dela Ela sempre sorria Ela sempre ajudava as pessoas E assim como eu Ela sempre esteve do meu lado E isso é a única coisa que eu tenho para falar Que eu amo muito ela Podemos dizer que ela verdadeiramente Tinha o Cristo no coração? Com certeza No coração, na alma, em tudo Ela vivia para Cristo O objetivo da TV Processo é esse É mostrar para você Tudo o que está acontecendo na cidade É mostrar para você O sentimento E a importância não é Como ela morreu E sim como ela viveu O legado que ela deixou Como nos mostra agora o Lucas Um legado bonito De uma pessoa que embora Na flor da idade Com apenas 21 anos Já sabia trazer o Cristo dentro do coração Dentro da alma, como ele disse Isso é que é importante E a TV Processo Mostra para você O que acontece na cidade Obrigado para você Tchau É Tchau Tchau